O Departamento de Futebol será mexido para o Campeonato Brasileiro? Primeiro eu vou falar do Léo Franco e depois eu falo do Departamento de Futebol. O Léo Franco, o mau serviço que você falou que ele presta e que as pessoas falam, é uma pessoa que não sabe o que ele está fazendo. O Léo Franco é um profissional. Primeiro, alguns falam que é a pessoa de confiança do Alberto. Eu, quando estava no hotel, ele já estava no Botafogo há alguns meses. Então, assim ele, a Laura no marketing, a Karina nos eventos, o Luiz não que é mais recente. Mas as pessoas que estão lá já estavam no Botafogo Clube, nós simplesmente avaliamos todos e aqueles que achávamos que deveriam seguir, lá estão. E o Léo Franco foi um deles. E o Léo Franco tem um papel muito importante. Agora, ele não pode canalizar nele os erros, principalmente de contratações, porque não cabe a ele os jogadores. Desse Campeonato Paulista, eu duvido que ele tenha, ele pessoalmente indicado, mais do que dois ou três jogadores de quase 20 que foram contratados. Então, não dá para, aí, o Seu Oswaldo indicou seis, o Seu Luiz indicou três. Agora, houve um consenso para trazer esses jogadores. Não deram certo? Paciência, a gente não vai crucificar uma pessoa que internamente, do ponto de vista de orçamentário, do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, de condução de negociações, de transparência, de honestidade, só nos dá bom retorno. Agora, aqui no departamento de futebol, a forma que nós estamos trabalhando não está dando certo? Nós temos plena convicção disso e vamos tratar já na próxima reunião de conselho.